PAPAPARI PAPARI 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 PAPAPARI PAPARI 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 Não, 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 não sei com Não sei com o assinazão Não sei com o mito isso Vem no columbine, vem no criadine Vem no polla de neve Não, 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 não sei com Não, 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 não sei com Não sei com o assinazão Não sei com o mito isso Vem no columbine, vem no criadine Vem no polla de neve Vem no columbine, vem no columbine 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 Não sei como assim não sou, não sei como nem tomo sol Vem no columbine, vem no rio vene, vem no coia o tene Vem no columbine, vem no rio vene, vem no rio vene Vem no columbine, 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 Não, 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 não sei como Não sei como assim, não sou Não sei como me tomo, não sou Mãe namo columbine, mãe namo griabine Mãe namo coiado de mim Mãe namo coiado de mim